Olá pessoal, nós vamos fazer uma aula hoje bem importante na prática clínica de feridos animais, que seria a obesidade e suas principais consequências metabólicas, onde vai ter todo um envolvimento na questão molecular e como nós podemos atuar potencializando os resultados clínicos nessa condição. A obesidade, ela representa nos pacientes hoje uma verdadeira epidemia clínica. Estima-se que nos grandes centros, cerca de 40% até 55% dos pacientes estejam obesos ou com sobrepeso. É um número bem alto, então a gente tem que intervir porque a obesidade vai gerar uma série de patologias associadas ao animal, porque no fundo a obesidade é uma condição inflamatória e essa inflamação crônica que a obesidade gera, ela abre para todo tipo de doença crônico-degenerativa. Então cerca de 52% dos pacientes, 55% alguns estudos mostram, estão implorando de joelhos uma consulta para que ocorra uma perda de peso adequada. E por que esses animais estão obesos ou com sobrepeso? Em primeiro lugar, excesso de caloria na dieta. Os doutores muitas vezes não são orientados com os agrados, com a quantidade da ração que deve fornecer por dia, se ele pode fornecer uma fruta associada à ração, quanto que deve fornecer, quanto pode dar a mais de um agrado para que não tenha um impacto negativo nessa questão do sobrepeso. Então a obesidade é um problema seríssimo, ela é sem dúvida alguma um processo que envolve uma desordem metabólica, é uma condição extremamente inflamatória, nós vamos ter ativação de diversas citocinas, como filiocina 1, filiocina 6, fator de necrose tumoral. Normalmente nos cães, os cães obesos, eles desenvolvem o que nós chamamos de um hiperinsulemismo. É um exame que normalmente os veterinários não pedem, eu recomendo pedir, porque a insulina alta é um indicativo que algo não está funcionando de uma forma adequada dentro de uma metabolita. Aliás, eu diria que uma insulina elevada no paciente indica que esse animal está inflamado, e essa inflamação crônica pode abrir para todo tipo de doença crônico-degenerativa. Ao mesmo tempo que nós temos esse hiperinsulemismo, nós vamos ter uma redução de um hormônio anti-inflamatório importante, produzido pela gordura boa, pela gordura marrom que a gente chama, que é a diponectina. Então os cães normalmente elevam a insulina e reduzem a diponectina. A diponectina tem como característica um hormônio anti-inflamatório e melhora a ação do receptor na insulina na célula. Então você tem, na verdade, um antagonismo. Se a diponectina cai, normalmente a insulina aumenta, justamente por aumentar esse processo de uma receita insulina. Normalmente os animais obesos também vão apresentar alteração de microbiota intestinal, com alterações dos firmicutes e bacterióides na sua proporção, indicando, na verdade, o que nós chamamos de uma desbiose do intestino desses animais obesos, que está normalmente correlacionado aos cães obesos. Automaticamente a obesidade aumenta todo tipo de doença crônico-degenerativa, todas elas. A gente vai abordar de uma maneira rápida quais são as principais. e automaticamente o que mais impacta, o que mais entristece, é uma redução na expectativa e na qualidade de vida desses pacientes. Então animais obesos, eles vão viver menos. Isso é fato. Os estudos mostram que um cão obeso, ele vive em média 3 anos a menos de expectativa de vida, que para um cão representa uma proporção absurda em termos de redução nessa expectativa de vida. O que a gente tem que preservar num animal obeso, um traçado de estratégia? A gente pode fazer a dieta específica, que seria a recessão calórica, uma orientação nutricional. Isso nós abordamos nos cursos que nós realizamos na área de nutrologia para os veterinários, para os turistas. Então nós precisamos fazer em primeiro ponto uma restrição de caloria. Uma outra questão importante é a distribuição dessas calorias. Quanto que vai vir de carboidrato, quanto que vai vir de gordura, quanto que vai vir de proteína. Então se o paciente, por exemplo, é um animal obeso que tem uma lipemia elevada, que seria o triglicerídeo alto, aí eu tenho que normalmente reduzir a gordura. Então eu trabalho com a proteína alta, em torno de 38%, 40%. O carboidrato normalmente nessa faixa é uma gordura, a distribuição calórica que eu estou dizendo está em torno de 20%. Não é 20% de gordura, é quantas calorias essa gordura fornece. A gente tem que lembrar que um grama de carboidrato me dá 4 calorias, um grama de gordura dá 9 calorias, e um grama de proteína me dá aproximadamente 4 calorias. Então 4 calorias com carboidrato, 4 calorias com a proteína, e 9 calorias aproximadamente com as gorduras. Então nós temos uma distribuição nesses alimentos. Para pacientes obesos, é ideal colocar uma proteína maior. Isso do ponto de vista metabólico, em termos de flexibilidade, vai trazer uma vantagem para esse animal. Então uma proteína em torno de 40% de distribuição calórica, e aí eu posso empatar a gordura em torno de 30% de distribuição calórica, e o carboidrato em 30% de distribuição calórica, que é uma ótima faixa para os pacientes. Aqueles animais que não têm uma lipemia elevada, uma lipemia moderada, baixa, é interessante essa distribuição calórica. Então do ponto de vista da nutrição dos cães obesos, a gente tem que fazer essa restrição calórica. Nós temos que fazer a distribuição dessas calorias de uma forma equilibrada, de acordo com os exames desse paciente. E automaticamente, se for utilizar o carboidrato, utilizar um carboidrato com carga glicêmica de preferência média. Então uma carga glicêmica menor e um índice glicêmico menor também. Os lipídios também têm que ser modulados nessa dieta, tipo de gordura, mesmo o cão tendo adaptação metabólica para gorduras saturadas, no caso de um paciente obeso, você deve diminuir um pouco, porque elas têm uma interferência no processo da resistência insulínica. E esses animais obesos têm uma insulina alta. Então o tipo da gordura, o tipo de lipídio, tem uma relevância bem grande. A fibra, normalmente nessas dietas a gente coloca um pouco maior para promover uma maior saciedade. E como eu mencionei, o teor da proteína nessa dieta maior. Então um paciente que tem um hiperinsulinismo, essas alterações metabólicas em deconência da obesidade, que nós já vamos listar, nós podemos aumentar o teor da proteína. É uma conduta que normalmente funciona muito bem nesses pacientes. Nutracêuticos específicos, aqui eu vou abordar alguns da linha da Biotec, como o BioArt Pet, o Modulip Pet, o Glicoxil Pet e o FC Pet. São quatro produtos interessantes de nutracêuticos que podem ser associados aos pacientes obesos. Então nós vamos mostrar quais são os mecanismos de ação. Porque esses produtos, esses nutracêuticos, eles agem de uma maneira específica com alvos moleculares. Então eles indicam caminhos para que essa célula trabalhe através de microRNAs, fazendo novas expressões dentro do... Resultando em novas expressões do fenótipo, que vão acarretar em resultados extremamente peréficos nos animais obesos. Principalmente no maior controle da lipemia, promovendo uma maior oxidação da gordura, uma proteção celular, como nós vamos mostrar no decorrer aqui da apresentação. Então aqui eu listei alguns trabalhos, para vocês observarem, que a obesidade está associada ao processo inflamatório em tães. Então você verifica esse estudo, mostrando que os cães obesos, eles apresentam desordens inflamatórias e alteração nas citocinas inflamatórias. Aqui é um outro artigo, mostrando que os animais obesos apresentam uma insulina maior e também um aumento das citocinas inflamatórias. E depois que esses pacientes perderam peso, houve uma redução dos níveis da insulina e também uma redução das citocinas inflamatórias. Aqui é um outro trabalho, mostrando que os animais obesos apresentam um aumento da leptina, uma redução da diponectina, redução, olha só, de serotonina em relação aos animais magros. Então os animais magros em relação aos obesos apresentam alterações nesses hormônios e neurotransmissores. Por que, gente? A leptina, normalmente no animal obeso, ela eleva e faz um quadro que nós chamamos de resistência à leptina. Essa resistência à leptina faz com que o animal perca o centro da saciedade. Então aquele paciente quer comer, 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 comer. Então quando ele perde peso, ele vai perdendo peso, a leptina cai e vai ajudar também essa questão maior do controle do apetite desses animais. É importante falar para o doutor, abordar essa informação com o doutor para que ele tenha uma adesão maior ao tratamento. Falar, olha, o paciente tem uma disfunção, ele quer comer, quer comer, 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 porque ele tem alterações em hormônios que estão levando esse quadro. Então a gente quando faz um tratamento, a gente tem uma melhor chance desses pacientes responderem de uma forma metabólica, inclusive esse excesso, esse ímpeto absurdo por comida pode diminuir. Então em decorrência dessas melhoras do ponto de vista hormonal. Então esses animais têm normalmente os cães obesos um aumento da leptina, uma redução da diponeptina, que é anti-inflamatória, redução de serotonina, isso normalmente porque grande parte da serotonina é produzida no intestino, esses animais apresentam uma disbiose, uma alteração de bacterióides e fernicutes e aí justifica também essa alteração nos níveis de serotonina. Aqui nós temos um outro trabalho mostrando que os cães obesos têm insulina maior, ou seja, um hipersulimismo, uma redução da leptina, um aumento da leptina, perdão, uma redução da diponeptina e alterações em diversos hormônios. Então é um processo metabólico que ocorre nos cães sem sombra de dúvidas. Tem as características específicas de um cão obeso do ponto de vista metabólico, que a gente chama que o cão metabolicamente ele é diferente do que ocorre no ser humano e no gato, principalmente no que se refere à glicose, à insulina. Então eu vou mostrar em detalhes isso para que vocês observem com o maior critério nos seus pacientes. Aqui é um outro artigo mostrando que os cães, à medida que perderam peso, houve uma redução dos marcadores inflamatórios. Ou seja, a obesidade é um processo inflamatório. Isso a gente tem que ter em mente. Então você tem a ativação de uma série de citocinas inflamatórias e essas citocinas inflamatórias abrem para todo tipo de doença crônico-degenerativa. Essas citocinas inflamatórias vão e lesionam a mitocôndria da célula. E a mitocôndria é fundamental para a oxidação, por exemplo, de gordura, produção de energia. Então se você não tem mitocôndrias funcionando bem, se ocorre uma disfunção mitocondrial, essa célula vai perder a capacidade de oxidar gordura. Então a inflamação está na base da própria obesidade. Quanto mais inflamado, mais obeso. Quanto mais obeso, mais inflamado. Então a gente tem que perear esse processo. Em algum ponto nós temos que atuar reduzindo a caloria, diminuindo o processo inflamatório. Vai, sem sombra de dúvida, trazer benefícios aos pacientes obesos. Aqui um outro artigo também mostrando essas características. Que um cão obeso apresentou aumento de leptina, redução da diponectina, redução de serotonina. E esse aqui comprovando uma alteração da microbiota intestinal em relação a termicúdes e bacterióides. Aqui novamente, após os animais perderem peso, houve redução dos marcadores inflamatórios. Então de fato eu estou comprovando aqui para vocês que a obesidade é uma condição inflamatória. E ela gera um processo inflamatório crônico. E esse processo inflamatório crônico está na base de toda a doença crônico-diginativo. Por isso que um paciente obeso, ele aumenta o leque para todo tipo de doença crônico-diginativo. Porque a obesidade está na base dessas doenças. Aqui é uma outra característica interessante. Foi identificado um polimorfismo nesse gene Polk. Que leva esses pacientes a ter alteração, a pedir alimento, pedir alimento e não ter o centro da saciedade. Então uma característica que já foi observada em labradores, a alteração, polimorfismo. Então esses animais que têm esse polimorfismo nesse gene têm uma tendência à obesidade. O animal que fica pedindo o tempo todo, comida, não tem centro da saciedade. Então você tem também esse envolvimento genético nesses pacientes. Aqui um outro artigo também mostrando que os animais obesos tiveram redução da diponectina, aumento de leptina, aumento da proteína C reativa da sensível, que é um indicador inflamatório, e um aumento da insulina. E a utilização nesse caso de ácidos graxos EPA e DHA trouxe benefícios para os cães obesos. Principalmente no melhor controle dos triglicérides plasmáticos desses pacientes. Aqui novos trabalhos mostrando que os cães obesos têm realmente um aumento nas citocinas inflamatórias, nas adipocinas inflamatórias, e podem resultar em aumento de doenças cardíacas nesses pacientes. Então o cão obeso libera essas citocinas inflamatórias. Então na base da doença cardíaca, da lesão do miocárdio no cão, nós temos também um processo oxidativo e inflamatório. E a obesidade, ela incrementa essas citocinas inflamatórias do estresse oxidativo, contribuindo para uma lesão no miocárdio. Isso pode agravar, por exemplo, uma doença cardíaca. E a gente sabe que os animais obesos começam a apresentar algum tipo de alteração ventricular, muitas vezes observada. Aqui você tem também esses artigos mostrando que as cadelas, quando castradas, apresentaram alteração nas concentrações plasmáticas de antioxidantes. Nós temos hoje a grande maioria dos animais castrados. Então quando a gente castra, a gente pode induzir, principalmente com o excesso de alimento, de sobrecarga calórica, a gerar um acúmulo de gordura. Essa gordura gera o processo inflamatório. E aí, por consequência, vai gerar o processo oxidativo, que vai alterar os níveis plasmáticos das enzimas antioxidantes. Aqui nós temos outros artigos mostrando o impacto da restrição calórica, no que se refere à restrição de peso dos pecs. Então a gente precisa, nos animais obesos, fazer o que nós chamamos de restrição calórica. Só o fato de restringir a caloria, nós ativamos diversos tipos de gêneros relacionados ao equilíbrio desse metabolismo. Aqui é uma análise da proteinômica salivar, mostrando que os cães obesos têm, sim, uma síndrome metabólica específica, com aumento da insulina, o hiperinsulinismo e aumento nas citocinas inflamatórias. Então é o que a gente está batendo aqui na tecla. Obesidade é uma condição inflamatória nos pacientes. Aqui só por curiosidade, as cadelas obesas apresentam maior risco de desenvolvimento de tumores mamários e quanto mais obesa e maior alteração lipêmica esses animais têm, maior vai ser a agressividade desse carcinoma. Então é um estudo bem interessante associando a obesidade, inflamação e câncer. O câncer e a inflamação, eles andam de mãos dadas. Então o paciente, quanto maior for o perfil lipêmico e inflamatório, maior vai ser a agressividade desses tumores de mão. Aqui um outro artigo mostrando que a obesidade induz uma disfunção sistólica nos pacientes. Isso é interessante. Há uma correlação da obesidade fazendo uma disfunção do miocardio. O miocardio é composto, cerca de 25% do seu peso, por mitocôndrias. E o que acontece? Um animal obeso, ele libera as citocinas inflamatórias, aumenta o estresse oxidativo e aí lesiona justamente quem? A mitocôndria. E o coração é o órgão que mais precisa de energia. Então ele precisa desse metabolismo mitocondrial para estar funcionando de uma forma adequada. Então quando esse miocardio começa a perder, fazer uma disfunção mitocondrial em decorrência de citocinas inflamatórias sistêmicas e esse estresse oxidativo, é óbvio que vai ter um impacto negativo nessa musculatura. O coração, o músculo, ele precisa de muita mitocôndria. Se essas mitocôndrias se tornam disfuncionais em decorrência de um processo inflamatório oxidativo, nós precisamos frear esse processo. Aqui mostrando um outro artigo, também mostrando que os cães têm aumento, por exemplo, de fator de necrose tumoral e um aumento na secreção da insulina, ou seja, um hiperinsulinismo e normalmente esse hiperinsulinismo está associado a um aumento do fator de necrose tumoral dos cães. Então é uma citocina inflamatória que é promovida pelo tecido adiposo e a citocina inflamatória faz o que nós chamamos de uma resistência insulínica e esse animal vai produzir mais insulina. Então ele vai produzir insulina e insulina. Cães são grandes produtores de insulina, grandes produtores de insulina. Aliás, eles se adaptam muito bem produzindo uma mega quantidade de insulina, que é um exame que vocês devem identificar. Porque se o paciente está com uma insulina alta, um hiperinsulinismo, é indicativo já de você fazer uma conduta dietética, de corrigir esse erro metabólico. E o animal quando tem um hiperinsulinismo, ele tem uma característica interessante. Ele começa a desenvolver um fígado gordo. A insulina faz uma série de alterações metabólicas que diminuem a oxidação da gordura. Normalmente os pacientes com hiperinsulinismo começam a apresentar um fígado gordo. Daí esse fígado gordo, ele entra como um substrato inflamatório, oxidativo. E aí nós vamos ter aquelas famosas hepatopatias vaculares, que não são tratadas com ração hepática, pelo amor de Deus. O tratamento, na verdade, é o oposto. Ração hepática para animal conchante. Então esse tipo de hepatopatia vacular está crescendo absurdamente no consultório, tudo em decorrência, normalmente, de um hiperinsulinismo de alterações metabólicas. Aqui é um artigo que foi feito na Argentina, bem interessante, onde ele fez várias comparações. E aqui mostrou, por exemplo, que os animais obesos, eles têm um aumento absurdo dos níveis de cortisol. Então a Biotec tem um produto fantástico para essa situação, para mobilizar, para controlar melhor esses níveis de cortisol. Porque o cortisol é também um hormônio adipogênico. Tanto a insulina quanto o cortisol, eles são adipogênicos. Então a Biotec tem um produto chamado Modulip Pet, que ele pode ser utilizado para esses pacientes, justamente para essa indicação de modular os níveis de cortisol. E esse artigo, ele mostra realmente o impacto absurdo que os animais obesos têm com elevação do nível de cortisol. Por que que eles aumentam o cortisol? Em decorrência do processo inflamatório. Esse tecido adiposo, ele libera as citocinas inflamatórias, vou mostrar o mecanismo. Aí o corpo, ele compensa produzindo bastante cortisol para tentar desinflamar. Só que o cortisol, ele aumenta a gordura. Aí ele é adipogênico. Aí quanto mais adipogênicos, por ventura, nós vamos ter maior processo inflamatório. Já vou mostrar como é que funciona essa fisiotatogenia para vocês. Aqui você repara que os animais obesos, eles têm também um aumento bem maior, tetriglicerídeo, os triglicerídeos são maiores, um leve aumento na glicemia, praticamente imperceptível. É por isso que o cão, falam que o cão não tem síndrome metabólica, porque tanto o gato quanto o ser humano, quando eles desenvolvem o que nós chamamos de síndrome metabólica, eles aumentam a insulina, e a glicose aumenta também exponencialmente. No cão não, ele produz tanta insulina que você vai ter um leve aumento nessa glicemia, ou às vezes até a glicemia bem normal. Tem vários pacientes obesos que eu atendo, que você faz a glicemia em jejum dele, ele está com 70, 75, até tendo uma hipoglicemia muitas vezes, em decorrência de uma alta produção de insulina. E aqui você vê os níveis de insulina realmente bem maiores nos animais obesos em relação ao grupo de controle. Então, eles se caracterizam, esses animais obesos, por um aumento na insulina e no cortisol. E o cortisol é adipogênico, assim como a própria insulina. Aqui nós temos, por exemplo, a utilização, eu coloquei esse artigo, da astaxantina, que é um carotenoide, é um elemento antioxidante, é um produto que está presente no FCPET da Biotec. Então, a astaxantina é interessantíssima porque ela promove uma redução do processo inflamatório e trouxe benefícios para os animais obesos e também na redução da inflamação, do estresse oxidativo, num controle maior da lipemia nesses animais. Então, olha só o poder de um nutracêutico auxiliando no controle dos animais obesos, então promovendo mais saúde para esses animais com obesidade. Aqui é importante vocês observarem que à medida que os animais são castrados, você tem uma associação maior da obesidade e você tem também uma redução da expectativa de vida. Ou seja, quanto maior é a obesidade do meu paciente, menor vai ser a expectativa de vida deles. Então, a obesidade está tendo um impacto absurdo na saúde dos pacientes. Isso não é inegável. Não estou discutindo aqui, nós não devemos castrar os pacientes. Não, deve castrar. Cada caso deve ser avaliado de uma forma única e específica. Mas é imprescindível, gente, se castrar desse paciente e já façam as medidas preventivas para que esse animal não se torne obeso. que o veterinário mostre para o doutor como que ele pode fazer o agrado, qual a quantidade de comida que ele deve se fornecer. Ele pode dar fruta, por exemplo, mais carboidrato em uma ração que já dá muito carboidrato. Você acha que essa atitude é positiva? Então, todos esses aspectos são importantes. Porque se o animal se tornar obeso ou com sobrepeso, infelizmente, ele vai ter esse processo inflamatório, ele vai ter esse processo oxidativo, ele vai abrir para todo tipo de doença crônico-digenerativa e automaticamente vai reduzir a expectativa de vida. Aqui é um trabalho mostrando que os abradores obesos, eles vivem em média 2 a 3 anos a menos. Então, é um impacto absurdo na qualidade de vida desses animais. Na qualidade e na expectativa de vida. Então, animal obeso é sinônimo de doença. Animal obeso é sinônimo de processo inflamatório, de processo oxidativo, de disfunção mitocondrial, ou seja, não vai produzir energia para a célula trabalhar da maneira adequada para manter toda a função dessas células pela redução de energia. Então, o paciente obeso precisa de tratamento, ele precisa urgente perder peso. E nós temos uma oportunidade única no consultório que 50% dos animais, aproximadamente, chutando baixo, em algumas regiões até maior, estão obesos e sobrepesos, implorando por uma consulta para terem o quê? Maior qualidade de vida, maior longevidade. Então, isso é importante que nós, veterinários, levantemos essa bandeira em relação à obesidade e as consequências que essa doença pode ocasionar. Então, quais são os resumos desses trabalhos? Então, cães obesos, olha só, eles têm redução da antiponectina, que é um hormônio anti-inflamatório, que melhora a ação da insulina. Eles têm elevação das citocinas inflamatórias, onde se tornam animais inflamados, eles têm um aumento do estresse oxidativo, um hiperinsulemismo, ou seja, essa insulina dispara, ela fica muito alta, é um exame importante para vocês realizarem a insulina basal nos pacientes, a insulina porcina, de preferência, que é o tipo da insulina que vocês devem solicitar. É impressionante, porque a grande maioria deles tem essa insulina elevada. E a insulina vai predizer um grau inflamatório nesse paciente. Eles têm elevação da leptina, fazendo o que nós chamamos de resistência à leptina. Esses animais perdem a capacidade de saciedade, eles querem comer, comer, comer cada vez mais. Os estudos mostram também uma redução dos níveis de serotonina, e na minha opinião, essa redução de serotonina ocorre principalmente com alteração de microbiota intestinal, mostrando que esses animais obesos têm, de fato, uma desbiose, alteração dos bacterióides e pericúrdios. Esses animais obesos vão viver menos, eles vão ter aumento do cortisol e insulina, que são hormônios adipogênicos. Eles têm um leve aumento da glicemia, não é muito significativo. A não ser quando eles se tornem diabéticos, aí eles vão ter um disparo, aquela glicemia high, nos pacientes. mas eles têm um leve aumento dessa glicemia e automaticamente vai abrir para todo tipo de doença crônico-digirativa. Então, a obesidade, ela está relacionada a um processo inflamatório oxidativo que está na base do desenvolvimento de grande parte das doenças crônico-digirativas. Então, a obesidade, ela faz o que nós chamamos de um aumento desse estresse oxidativo, ou seja, vai ter uma produção exacerbada de espécies tóxicas do oxigênio, os famosos radicais livres, que vem associado a um estresse inflamatório, a um estresse metabólico, um aumento da insulina e do cortisol, uma redução da atividade da mitocôndria, ou seja, se você não tem mitocôndria funcionando bem, como que você vai perder peso? Se é na mitocôndria que ocorre o processo que chama-se beta-oxidação, que é a oxidação da gordura, que é queimar-se com a gordurinha. Então, se você não tem mitocôndria de uma forma adequada, como que você vai perder peso? Porque as mitocôndrias são fundamentais para promover a oxidação da gordura. Então, esse é um ponto importante. E o processo inflamatório e oxidativo lesiona a mitocôndria. Então, quanto maior a inflamação, maior o estresse inflamatório e oxidativo, menos mitocôndria eu vou ter, menos mitocôndria, menor capacidade de perder peso, de oxidação dessas gorduras. Mais inflamação, mais obesidade, mais estresse oxidativo, mais estresse inflamatório, maior lesão mitocondrial. Então, é um ciclo que reto se alimenta, que vai culminar com uma redução na produção de ATP e automaticamente uma redução na oxidação dessas gorduras. Os pacientes vão acumulando cada vez mais gordura. Obesidade em cães. Ela está relacionada. Olha só a quantidade de patologias. Praticamente todas elas. Vou ver se até listo mais aqui, além dessa lista. problemas articulares. Então, um cão obeso desenvolve citocinas inflamatórias. As citocinas inflamatórias vão no condrócito da célula e esses condrócitos começam a liberar metropropinase de matriz que destroem a articulação. Então, a obesidade está associada a um processo inflamatório e as citocinas inflamatórias vão e lesionam as articulações. Não é a questão do atrito, do peso que lesiona a articulação. Isso tem a sua contribuição, mas principalmente essas citocinas inflamatórias que fazem com que o condrócito jogue para um lado catabólico articular. O condrócito pode produzir o tecido cartilaginoso, pode produzir o protolidicano, fazendo toda a produção da esposa do colágeno, do ácido alurônico, dos fatos de condroitina, do líquido sinovial ali funcionando amortecimento e impacto, mas na presença da inflamação esse mesmo condrócito que sintetiza o protoglicano, ele pode ir para o lado sombrio da força, liberando metaloproteinase de matriz, que são verdadeiros pec-bens, que comem as estruturas de colágeno da articulação, desarranjando toda a parte dos glicosaminoglicanos e aí vai gerar uma maior sobrecarga para essa articulação, contribuindo para o avanço da artrose e de ósseo artístico. Então, cães obesos também têm aumento na incidência de câncer, porque o câncer é uma condição inflamatória. Eles têm também um aumento da hipertensão, disfunção sistólica, são algumas alterações cardíacas que a obesidade pode levar. Alterações dermatológicas são mais comuns também nos animais obesos, maior risco de desenvolvimento de diabetes, porque esse cão obeso, ele aumenta a insulina, vai aumentando a insulina, vai aumentando a insulina, vai aumentando a insulina. Chega a um ponto que ele não consegue mais e esse pâncreas entra em exaustão e aí ele deixa de produzir a insulina, aí o paciente se torna diabético. Vai ter uma maior alteração de problemas renais, urinários, alterações cardiorrespiratórias, alterações lipêmicas, o triglicerídeo elevado no cão é devastador, devastador especialmente para o fígado, vai ter um aumento de pancreatite, de colangites, de alterações hepáticas, vaculares, de esteatose hepática, alterações imunológicas e endócrinas e automaticamente uma redução na expectativa de vida desses animais. Então, a obesidade é uma condição inflamatória e ela vai abrir para todo tipo de doença crônico-degenerativa, motivo por gerar um aumento do processo inflamatório e oxidativo com disfunção mitocondrial. Então, vamos mostrar um pouco de como ocorre essa fisiopatogenia da obesidade. Então, aqui a gente tem um adipócito normal funcionando de uma maneira adequada e aqui nós vamos começar a ter, por exemplo, um excesso de caloria na dieta, aquele paciente não comendo bem, ele pode ter também, por exemplo, aumento de cortisol, alterações metabólicas, estresse oxidativo, lesão mitocondrial, todas essas condições vão contribuir para um aumento dos adipócitos, especialmente dois hormônios que são a insulina e o cortisol. Aí, esse paciente começa a engordar e o fato desse adipócito encher, ele começa a fazer principalmente hipóxia nas vísceras. Então, o problema não é a gordura subcutânea, o problema é a gordura visceral, é aquela barriga de joaninha que o animal desenvolve. esse tipo de gordura visceral que é inflamatória, porque ela gera hipóxia, ela vai ativar o fator de hipóxia, que é o fator índice e o alfa, que é a hipóxia do cifecto, aí você vai ter a tração por essa condição aqui do macrófago para o crescido adiposo, e esse macrófago ele sofre um desvio na sua plasticidade para a produção de citocinas inflamatórias. então essa é a fisiopatogenia. A gordura visceral ela aumenta de tamanho, gera hipóxia e nessa hipóxia o macrófago é atraído por tecido adiposo, ele sofre uma plasticidade e esse macrófago se torna reativo, liberando grande quantidade de citocinas inflamatórias, porque leucina 1, leucina 6, fator de necrose tumoral está intimamente relacionado à resistência insulínica em cães. Esses cães vão ter que produzir mais insulina. Então aqui o que acontece vocês reparam o crescido adiposo normal, bonitinho, com alta produção de leuconetina, níveis normais de leucina e redução do fator de hipóxia. Agora o paciente começou a engordar, ele tem um aumento no cortisol, ele tem um aumento na insulina por excesso de caloria, por uma condição inflamatória, por uma alteração de microbiota intestinal que pode estar na base dessa questão da obesidade e aí automaticamente esse decido adiposo doente ele começa a liberar grande quantidade de citocinas inflamatórias. Ele tem uma alteração do tipo de macrófago de M2 para M1 liberando grandes citocinas inflamatórias como Th1, Th17, ou seja, gera uma alteração imune completa nesses animais e por consequência uma diminuição da diponeptina que é um hormônio antiflamatório que melhora a ação da insulina, um aumento na produção da leptina fazendo uma resistência a essa leptina e um aumento da hipóxia. Quanto maior a hipóxia mais macrófago mais inflamação mais inflamação mais obesidade. Então você tem um ciclo que retro se alimenta. Então a obesidade está relacionada a um processo inflamatório principalmente em cães com aumento do fator de necrose tumoral levando ao que nós chamamos de hiperinsulemismo. E o que acontece com os pacientes obesos? Olha que interessante. Quando você tem um animal normal níveis ótimos de antioxidantes você tem um equilíbrio no paciente. À medida que esses animais vão engordando essa gordura visceral vai liberando essas citocinas inflamatórias vai liberando diversos mediadores com o fator de necrose tumoral etc. E aí vai aumentar além do processo inflamatório o aumento dos radicais líquidos. Então você começa a ter uma perda e um estresse oxidativo associado à sua obesidade. Então a obesidade ela vem com bônus. Ela vem com inflamação e estresse oxidativo. E o próprio estresse oxidativo e a inflamação vão contribuir ainda mais para esse processo da obesidade dos pacientes. Então você tem um desequilíbrio metabólico bem interessante que ocorre. Outras alterações que nós vamos ter em um paciente obeso e aí pode implicar por exemplo no aumento da hipertensão em alguns animais se eles tiverem essa tendência é que o animal obeso ele aumenta o NADP oxidado. O NADP oxidado ele vai e bloqueia o óxido nítrico que faz vasodilatação da artéria. Então essa artéria começa a ficar o que? Mais perder essa capacidade de elasticidade de plasticidade do vaso. Os pacientes obesos eles aumentam o risco de acidentes por trombos aumentam o risco de hipertensão de lesões no miocárdio relacionadas a esse estresse oxidativo. Então a inflamação a obesidade leva esse processo inflamatório aumento das citocinas inflamatórias e olha que interessante começa a ocorrer transcrições de fatores inflamatórios como o NFKB o NFKB gente é um fator que é ativado na célula e ele gera as citocinas inflamatórias. Então olha só o estrago que a gente tem no paciente obeso. Nós vamos ter aumento das citocinas inflamatórias estresse oxidativo instalado em decorrência desse processo além disso nós vamos aumentar o fator de transmissão de genes inflamatórios aqui leva um aumento do NADP oxidável que impede por exemplo o oxonitre fazendo com que essas artérias percam a sua capacidade de elasticidade de plasticidade contribuindo às vezes para o processo de hipertensão por uma progressão de uma doença renal de uma doença cardíaca de alterações neurológicas no paciente também. Então você vai ter aumento dos ciclocinas inflamatórias a insulina não funciona de uma forma adequada o cão tem que produzir mais insulina aí ele produz mais insulina maior adipogênese aí está inflamado ele produz mais cortisol mais cortisol mais obesidade mais inflamação você tem um ciclo que retro se alimenta e nós temos que utilizar como uma conduta urgente a restrição calórica e também a utilização de algumas substâncias de algumas ultraceutas de formulações magistrais que podem trazer um resultado positivo para esse paciente aqui para finalizar essa parte da obesidade vou mostrar mais ações que ocorrem dentro do metabolismo mas um cão obeso tem aumento de citocinas inflamatórias ele tem estresse oxidativo ele tem um aumento da leptina com resistência a ela ou seja os animais perdem o centro da saciedade e o mais impressionante alterações inflamatórias no próprio sistema imunológico isso vai culminar olhem só em alterações cardíacas em aumento absurdo na incidência de pancreatite na formação de lama biliar de triglicerídeo alto tem tanto animal com lama biliar porque será normalmente por essas alterações metabólicas e também um aumento na incidência de tumores mamários e quanto maior a obesidade ele perdi a maior vai ser a agressividade desse tumor então quando a gente tem a parte da obesidade você tem que pensar nessas três glândulas pâncreas adrenais e tireoide eu chamo essas três glândulas de uma coisa só porque elas trabalham em equilíbrio e quando você tem o equilíbrio dessas glândulas você tem o que nós chamamos de integração metabólica e uma adequada produção energética normalmente nessa situação de equilíbrio dessas glândulas a mitocôndria vai estar funcionando bem vai estar oxidando a gordura vai estar produzindo a energia que nós precisamos para ter uma disposição para andar para fazer atividade física para correr para brincar então essa condição é importante então essas glândulas elas trabalham como se fosse uma orquestra e eu chamo elas de uma glândula só porque se eu tenho um paciente com uma alteração no pâncreas não estou falando que ele é diabético estou falando que ele já tem um aumento na insulina esse aumento na insulina já é um indicativo inflamatório adrenal por exemplo ela vai responder como nesse processo inflamatório produzindo normalmente cortisol e esse cortisol ele vai aumentar a resistência insulínica mas o pâncreas tem que produzir mais insulina esse cortisol ele interfere nos hormônios da tireoide fazendo com que não ocorre uma conversão do T4 para o T3 para a forma ativa então está tudo interconectado então o paciente obeso ele tem um aumento do T3 reverso ele tem uma dificuldade na conversão do T4 para o T3 isso por alterações metabólicas então a adrenal interfere na tireoide a tireoide se o paciente tiver um hipotireoidismo vai aumentar a obesidade vai aumentar a insulina então esse paciente vai aumentar o cortisol ou seja, são glândulas que estão intimamente ligadas e no pior dos cenários nós podemos ter um paciente diabético com hiperadreno e com hipotireoidismo que é muito comum muitas vezes em situações clínicas dentro da endocrinologia agora o que é mais verificado que ocorre com maior frequência no consultório é uma alteração em pâncreas ou hiperinsulimismo não estou falando de diabetes estou falando que esse paciente produz muita insulina que é um indicativo já de um processo inflamatório que ele precisa de uma recessão calórica que precisa de intervenções dietéticas e nutracêuticas para equacionar e colocar essa balança em equilíbrio nessas glândulas então essa é a indicação e é isso que a gente luta por melhor qualidade de vida dos nossos pacientes então olha só o que tem a ver insulina nos pacientes obesos vamos entender melhor essa questão por favor gente peçam o exame de insulina nos seus pacientes obesos então olha só animais obesos normalmente em 99% dos casos vão apresentar em algum momento um hiperinsulimismo então eles normalmente fazem uma alta produção dessa insulina eles tentam evitar essa elevação da glicose por isso que o cão é considerado falando que não tem síndrome metabólica o cão do ponto síndrome metabólico alienígena é uma espécie que responde diferente de nós seres humanos e gatos porque nós seres humanos e os gatos nesse aspecto felino é mais parecido com o ser humano nós temos o que? um aumento da insulina e um aumento da glicemia o cão não ele aumenta a insulina tanto 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 que consegue compensar está evitando o aumento da glicose então um mecanismo compensatório às vezes você faz para um paciente obeso a glicemia está ok está maravilhosa mas está pagando um preço muito grande por isso que é essa elevação da insulina que não foi identificada então cuidado com essa insulina alta insulina é um indicativo que o paciente não está nada bem que ele está num processo inflamatório que ele está indo para ser identificado e tratado mais rápido lembrar que a insulina é um hormônio adipogênico e anabólico então normalmente essa insulina elevada vai contribuir para adipogênico vai contribuir para o fígado gordo nós vamos ter normalmente em relação à insulina quando ela aumenta alguns fatores moleculares esse AMPK que está listado aqui na aula ele é um fator gente quando ativado ele aumenta a oxidação de gordura e também a própria oxidação da glicose a insulina ela diminui a atividade desse AMPK e aumenta a atividade do hemitório ou seja é um hormônio realmente anabolizante pacientes com câncer com insulina alta tendem a ter uma maior progressão desse tumor um maior fator de crescimento do tumoral porque a insulina aumenta o hemitório o hemitório é anabólico estimula crescimento são condições importantes inclusive no próprio tratamento do câncer lembrar que esse excesso de insulina esse hipersulimismo ele é tóxico para o pâncreas então esse pâncreas ele vai ele vai se cansando de tanto de insulina vai se cansando se cansando se cansando e aí muitos pacientes podem se tornar em algum momento diabéticos ou seja esse pâncreas deixa de produzir insulina e aí nós vamos ter que precisar fazer a aplicação dessa insulina exógena o tratamento com a insulina terapia lembrar que esse excesso de insulina ocasiona estresse metabólico ela vai gerar um maior estresse oxidativo e inflamatório ou seja essa própria insulina vai contribuir para o aumento do cortisol e o cortisol vai fazer o que? um aumento do tecido aliposo aqui é interessante que a insulina ela é uma das principais causas de lipemia secundária então se você tem um paciente que está com triglicerídeos elevados ou aquela lipemia moderada leve ou às vezes uma lipemia grave normalmente eles têm alterações na insulina em decorrência dessas lipemias secundárias a gente tem lipemia primária que o paciente nasceu com um defeito no processo da oxidação de gordura isso é genético mas temos as lipemias secundárias que vem em decorrência de um processo metabólico então a gente vai mostrar como funciona isso e a insulina ela aumenta o metabolismo anaeróbico ou seja ela diminui a atividade da mitocôndria na produção na oxidação da glicose na oxidação da gordura então ela é realmente um hormônio adipogênico então a insulina vai diminuir principalmente a oxidação da gordura não da glicose como eu falei da gordura então esse paciente tende a ter o que? uma maior acúmulo de gordura e gordura visceral gerando mais inflamação fazendo todo esse processo ser retroalimentado o que é interessante gente que a insulina ela estimula esse fator aqui que é o SREBP então esse SREBP é um fator que é estimulado pela insulina e esse fator quando ativado ele faz o que nós chamamos de lipogênese e essa lipogênese vai fazer o que? aumento das citocinas inflamatórias alteração do sistema imunológico aumento do fator de hipóxia e aí vai interferir diretamente na resposta imunológica no paciente levando a um quadro inflamatório se a insulina aumenta esse fator ela vai aumentando esse fator ela vai gerar maior adipogênese e mais inflamação e maior estresse oxidativo então esses fatores são interessantes que eu vou apresentar aqui rapidamente para vocês que é o S-C-H-R-E-B-P e o S-R-E-P-1-C são palavrões na verdade não precisam decorar isso mas o que eu quero que vocês entendam que o excesso de carboidrato na dieta ativa a insulina que vai converter olha só esses carboidratos em triglicerídeos por meio da ativação desse fator de transcrição S-R-E-P-P-1 ou seja a insulina aumenta a conversão do carboidrato para triglicérides para gordura triglicerídeo são três ácidos graxos numa molécula de glicerol então ele faz esse acúmulo de triglicérides e um triglicerídeo para o cão gente é devastador porque ele vai aumentar risco de pancreatite problemas oftalmicos riscos de epilepsia e alterações severas no fígado então esses animais que tem aquelas hepatopatias faculares normalmente esse mecanismo que está acontecendo aqui a insulina elevada ativando esse fator esse fator vai e pumba converte o excesso do carboidrato da dieta em triglicerídeo por isso que uma das alternativas nesse tipo de dieta para um animal obeso é elevar a proteína então é um caminho metabólico que ajuda do ponto de vista dessa flexibilidade metabólica esses fatores ativados eles vão levar o acúmulo de gordura maior ainda visceral e hepático levam a colestase biliar fazendo aquela famosa lama biliar eu vou dar ursacol vou fazer taurina vai ajudar vai você tem que ir no erro metabólico que é normalmente a insulina elevada e para limitar olha só que interessante alguns produtos aqui da bioteca já vou listando eles para aumentar por exemplo para limitar aliás o excesso do tecido adiposo no paciente o que a gente pode fazer para contribuir para essa perda de peso o modo lip patch é espetacular porque ele vai modular os níveis do cortisol tá então ele é um elemento que ele reduz a ativação do cortisol no tecido adiposo e automaticamente vai reduzir a adipogênese então para qualquer paciente obeso o modo lip patch é interessantíssimo pelo fato de modular os níveis do cortisol então não é só para um paciente com hiperadreno porque animais obesos eles tendem a ter uma elevação dos níveis de cortisol e o que o modo lip patch faz ele modula esse cortisol no tecido adiposo ele vai reduzir a produção e essa adipogênese um outro nutracêutico absolutamente fantástico é o bioart pet o bioart pet o que ele faz do ponto de vista molecular ele vai melhorar a produção e a biogênese mitocondrial até ele faz com que as mitocôndrias funcionem de uma maneira mais adequada e funcionando essas mitocôndrias de uma forma mais adequada vai promover o que? uma maior oxidação das gorduras e para aqueles pacientes que começam a ter uma elevação da glicação que é o que? um aumento da glicose o próprio processo oxidativo o processo inflamatório desses animais obesos vão aumentar esses compostos de glicação avançados não é só pelo carboidrato alto mas o próprio estresse oxidativo ele faz reações de glicação então é interessantíssimo o glicoxipete desses pacientes obesos para justamente limitar esses efeitos inflamatórios decorrentes da glicação o glicoxipete é a carcinina que é um nutracêutico com uma propriedade antioxidante anti-glicante bem interessante como os pacientes obesos tem estresse oxidativo eles vão se beneficiar com a utilização da carcinina não só pela redução da glicação mas também pela modulação do estresse oxidativo então são produtos interessantíssimos para serem associados à dieta com perda de peso com a restrição calórica a utilização desses produtos aqui só para mostrar como é que funciona a insulina aumenta esse SRBP1C que vai gerar lipogênese e muito cuidado gente com aquela banana com aquela fruta com aquela manga com aquela frutinha inofensiva que o doutor dá todo dia para o paciente com aquele biscoitinho que ele faz porque esses elementos esses tipos de carboidrato em excesso lembrar que a maior parte das rações comerciais elas tem como distribuição calórica acima de 38% então já dá já fornecem uma alta quantidade de carboidrato associado ao doutor não seguir as recomendações do pacote da ração fornecendo alguns agrados de uma maneira muitas vezes sem nenhuma orientação e aí nós vamos ter a ativação desses fatores que aí vão culminar com o que? com a lipogênese e aumentando a lipogênese o que faz o tecido adiposo aumenta e aí faz hipóxia macrófago vai para lá ciclos inflamatórios estresse oxidativo aumento do cortisol mais inflamação maior tecido adiposo então você tem um processo que retro se alimenta lembrar que esses fatores aqui que são desafiados pela insulina são os grandes vilões para formar as hepatopatias vaculares e aquelas famosas lamas biliares que vem aumentando exponencialmente na prática são tudo em decorrência de processos metabólicos então aquele animal que come um excesso de caloria excesso de carboidrato o doutor dá mais uma frutinha um biscoito para ele e aumenta o tecido adiposo o tecido adiposo aumentou hipóxia macrófago vai para o tecido adiposo converte para o M1 liberando citocinas inflamatórias essas citocinas inflamatórias como por exemplo o fator de necrose tumoral faz com que a insulina não funcione direito aí o corpo tem que fazer o que? vamos aumentar a insulina faz o hiperinsulemismo mais insulina mais SRBP1 vai ter maior lipogênese mais lipogênese mais hipóxia mais inflamação e na inflamação você vai ter ativação do cortisol para tentar frear esse processo inflamatório só que o cortisol também é adipogênese aí você tem um processo que reta o seu alimento que nós temos que urgente trabalhar na reação de caloria desse animal e também na otimização de nitroassejo para potencializar esse processo então falar um pouco da obesidade em relação à mitocôndria por que é importante melhorar a mitocôndria porque é a mitocôndria que oxida a gordura se nós temos um processo oxidativo inflamatório e metabólico nós vamos promover uma decadência da função dessa mitocôndria essas mitocôndrias vão se tornar disfuncionais elas vão diminuir a sua capacidade de oxidar as gorduras e aí o que a gente pode fazer para melhorar primeira coisa para melhorar a mitocôndria restrição calórica atividade física vai ajudar e nós temos o produto também o BioArt Pack fantástico porque ele é um biogênico ele aumenta a biogênese mitocôndria e aumentando essa biogênese mitocôndria ele vai aumentar a eficácia na oxidação das gorduras isso através de mecanismos moleculares que esses nutracêuticos agem são efeitos nutrigenômicos que é quando você dá um nutriente e ele vai no gene e estimula uma resposta no gene então são reações bem interessantes que nós podemos utilizar aqui para mostrar gente o que vai acontecendo então no processo oxidativo o excesso de gordura da dieta levando a obesidade excesso de caloria na verdade não de gordura mas excesso de caloria principalmente na sem dieta gera obesidade essa obesidade faz o processo inflamatório liberação de citocinas inflamatórias que vem e lesionam a mitocôndria lesionando a mitocôndria ela vai diminuir a capacidade de produção de energia para aquele paciente que se torna obeso cansado não tem disposição para nada tem aquela tendência depressão porque o paciente obeso ele não produz energia de uma maneira adequada no cérebro ele não produz energia de maneira adequada em nenhum local do corpo então ele vai ter uma dificuldade maior na própria oxidação de gordura além disso as citocinas inflamatórias vão gerando dor vão gerando alterações sistêmicas fazendo o que nós chamamos de uma poliesculiandose que muitas vezes a gente não sabe por onde começar no paciente que tem todo tipo de patologia que foi relacionado principalmente ao processo oxidativo e inflamatório é interessante mostrar que os cães do ponto de vista metabólico eles fazem uma alteração muito interessante como mencionei eles produzem muita insulina e aí a glicose dele não vai estar elevada aí você faz exame de cortisol é um pouquinho aumentado às vezes normal faz exame de T3 T4 dá tudo ok aí você faz a glicemia dá o que e fala esse animal não tem nada entende normalmente a insulina dele está nas alturas ele está inflamado ele está no processo oxidativo inflamatório e se você não intervir logo esse paciente vai gerar um monte de alterações sistêmicas em decorrência desse processo inflamatório que vai abrir obviamente para todo tipo de doença então uma característica interessante é que você vê o que é a glicação é quando você tem um aumento da glicose no sangue e essa glicose reage com as proteínas do corpo fazendo os compostos de glicação avançados que são extremamente inflamatórios ou seja se essa glicose aumenta ela gera esses mecanismos de glicação e essa glicação tem receptores na célula então você tem aqui a célula e aí você tem esses compostos de glicação atuando nos receptores nos tonlikes que servem por outra célula e aí vai codificar mais inflamação ativando o fator NFKB por exemplo aí vai gerar mais citocinas inflamatórias então os cães eles tentam isso é bom na verdade porque eles compensam essa glicação produzindo muita insulina só que a insulina elevada vai fazer um hiperinsulimismo gerando mais inflamação maior adipogênese e mais gordura então é o que acontece com os cães então procurem realizar o exame de insulina e intervir o quanto antes desses pacientes aqui só para mostrar esses animais quando começam a ter a formação desses exes é aquele game over aquele paciente que está deixando já de produzir insulina o pâncreas começa a cansar fala não aguento mais produzir tanta insulina para fazer essa compensação aí chega um momento que ele não consegue produzir tanta insulina aí o cão começa a elevar a glicose e aí acende a luz vermelha esse paciente está ficando praticamente diabético e esses compostos de glicação avançada eles estimulam ainda mais o processo oxidativo e inflamatório contribuindo ainda mais para alterações sistêmicas esses exes esse composto de glicação avançada são extremamente deletérgicos e se o paciente já está diabético ele é um grande produtor de exes esse composto de glicação e aí o glicoxipete é espetacular porque a carcinina ela tem ela é conciliada o maior anti-glicante e desglicante que existe então nós podemos usar para proteger essas células desses excessos de eiges formados esses eiges vão contribuir para uma lesão renal no paciente contribui para várias alterações sistêmicas também e eles automaticamente aumentam o processo inflamatório oxidativo então o glicoxipete é importante não só nos pacientes obesos como também nos pacientes diabéticos e nós temos um bônus com a utilização do glicoxipete para também uma redução de catarata nos pacientes com diabetes falar rapidamente aqui dos alvos moleculares que nós temos que trabalhar no paciente obeso eu gosto de estimular o NF2 no paciente obeso o NF2 gente é um gene que ele faz características antioxidantes anti-inflamatórias e destoxificantes e aí o produto que pode fazer isso é o desmopete e o fcpet são dois produtos da biotec que podem estimular o NF2 trazendo benefícios então um animal que tem um fígado gordo já uma alteração hepática uma alteração de lama biliar você pode fazer a utilização do fcpet e do desmopete o motivo disso é justamente estimular esse fator de transcrição que é o NF2 que vai promover a produção de enzimas antioxidantes de fatores destoxificantes hepáticos da fase 2 e também uma modulação do processo inflamatório só benefícios um outro mecanismo importante para estimular na obesidade é o AMPK o AMPK é um fator que vai aumentar a oxidação de gordura e vai aumentar também a oxidação da glicose então o bioart PET é o produto indicado para estimular esse AMPK e aumentando esse AMPK ele vai promover o que? uma maior oxidação da gordura e da glicose um outro mecanismo molecular fantástico é estimular o PEPAR-alfa o PEPAR-alfa reduz gordura hepática e reduz triglicerídeo o próprio AMPK ajuda também na redução da esteatose hepática de triglicerídeos então nós estamos tratando o processo da obesidade e protegendo o fígado desses pacientes com essas ações moleculares então o PEPAR-alfa você pode estimular também com o FC-PET que são fosfolipídios de EPA e DH associado à aço taxantina que tem aquela associação aquela ação anti-inflamatória e anti-oxidante traz um benefício bem interessante o próprio BioArt-BET além de estimular o AMPK ele ativa também cirtoínas que são genes relacionados à longevidade ao aumento das mitocôndrias por isso que o BioArt ele é um grande indutor da biogênese mitocondrial eu gosto muito de utilizar ele nesses pacientes obesos então você muitas vezes tem um resultado fantástico com a utilização desse produto fazendo um sinergismo com a dieta com restrição calórica e sempre eu recomendo nos meus pacientes otimizar um pouco os níveis da vitamina D porque a vitamina D também tem um impacto importante no metabolismo na resistência insulínica na liberação da insulina de uma maneira adequada então tem suas funções importantes em relação aos alvos que nós devemos estimular tem alguns alvos moleculares que nós devemos diminuir o NFKB que é aquele fator de citocinas inflamatórias então toda a causa de inflamação ela deve ser diminuída no paciente obeso por exemplo tártaro disbiose intestinal presença por exemplo de metais tóxicos de citocinas inflamatórias alteração do tipo de perfil de lipídio da dieta que pode gerar uma membrana dessa célula mais reativa mais inflamatória com aumento de ácido alactórico por exemplo então nós temos que diminuir todas as causas de inflamação e pra isso a gente tem que limitar o fator NFKB reduzir o fator de hipóxia porque esse fator de hipóxia ele contribui pra chegada daquele macrófago M1 pra aumentar as citocinas inflamatórias eu tenho que diminuir o pepar gama o pepar gama ele é adipogênico ele joga gordura no peito se eu tenho um paciente obevo e com aquela hipatopatia vacular com lama biliar aquele fígado começando a ter um grau de esteatose ele com certeza tem um aumento do pepar gama e desses fatores que são estimulados pela insulina e por excesso de carboidratos na dieta o SREBP1 e o CHREBP são fatores que são estimulados por excesso de carboidrato e insulina na dieta ou seja eu tenho que fazer uma mudança dietética e eu posso com nutracêuticos estimular e inibir esses fatores por exemplo a utilização do FC-PET do BioArt-PET do Modulip-PET são interessantíssimos do próprio Glicoxi-PET que são esses quatro produtos da bioteca que eu vou listar melhor daqui a pouco traz um resultado muito interessante para os pacientes obesos então para a obesidade você deve aumentar o AMPK esse AMPK ele promove o que? o aumento na oxidação da gordura e reduz o triglicérides e olha que bônus maravilhoso melhora a mitocôndria e mitocôndrias mais saudáveis vão propiciar uma maior queima das gorduras e aí no caso o produto específico seria o BioArt-PET em relação aos PEPAR falando deles rapidamente nós temos o PEPAR-ALFA e o PEPAR-GAMA o PEPAR-GAMA ele aumenta a lipogênese e o PEPAR-ALFA queima a gordura então num paciente obeso normalmente eu tenho que aumentar o PEPAR-ALFA e diminuir o PEPAR-GAMA esses PEPAR-GAMA eles regulam na verdade o metabolismo dos lipídios da glicose e também do processo inflamatório o PEPAR-ALFA por exemplo aumentado é importante para doenças neurodegenerativas para pacientes epiléticos então o FCPET pelo fato de ele aumentar o PEPAR-ALFA tem essas indicações interessantes aqui fica bem didático olha só o PEPAR-ALFA ele faz o que? um controle da gordura hepática e se eu tenho excesso de PEPAR-GAMA eu vou fazer uma transcrição aumentando a lipogênese então eu preciso aumentar o meu PEPAR-ALFA o BESA-FIBRATA é um medicamento que atua estimulando o PEPAR-ALFA o nicotinato e oositol também faz isso o FCPET também atua nesse processo o Bioarte também mostra os estudos através das citruínas também de ativar o PEPAR-ALFA então são mecanismos moleculares que nós devemos entender dentro desse metabolismo nós estamos não só tendo aqui uma aula de obesidade mas uma aula molecular para que você potencialize seus resultados clínicos então aqui o PEPAR-ALFA ele é fundamental para promover o que nós chamamos de oxidação dos triglicérides para uma redução dessas hepatopatias vaculares para uma redução desse processo que vem cada vez mais acometendo os PECs esse fígado com alterações vaculares com alterações de lama biliar esse fígado inflamatório em decorrência de um processo metabólico normalmente por uma insulina elevada que faz a lipogênese a insulina aumenta por exemplo o PEPAR-Gama ela aumenta os fatores adipogênicos então a gente pode utilizar produtos que estimulem essa via do PEPAR-ALFA para promover uma maior oxidação e trazer um resultado mais positivo para os pacientes olha só a insulina que tristeza ela vem e aumenta o SREBP1 que aí faz o seguinte vamos produzir mais gordurinha e aí aumenta a produção de gordura ele faz uma conversão aqui no nosso ciclo de treme do citrato aí nós temos a citrato liase fazendo a produção dos triglicerídeos da gordura no paciente através da insulina e olha que interessante os ácidos grafos DEPA e o DHA eles vêm podem bloquear as ações desse SREBP1 então tem os benefícios da utilização dos ômegas especialmente você pode utilizar o FC-PET ter uma uma bio-exponibilidade dessas gorduras para a membrana fonsolipídica superior o BioArt-PET é interessantíssimo porque ele aumenta as citroínas e as citroínas elas diminuem aqui por exemplo o PEPAR-GAMA eles vão aumentar o PEPAR-ALFA vão estimular por exemplo a biogênese mitocondrial e todas essas ações por aumentar a citroína CIRT1 principalmente faz uma redução da dipogênese então o BioArt estimula esse fator e automaticamente ele vai trazer um resultado muito positivo associado ao tratamento da recessão calórica aqui é um pouco do que nós tivemos aqui em aula então por exemplo o excesso de gordura o excesso de glicose excesso de fructose de calorias nessa dieta estimulam por exemplo a insulina a insulina estimula o SRBP1 que faz adipogênese daí você tem um estímulo do PEPAR-GAMA tudo isso vai gerar o que nós chamamos de um fígado gordo e o cão ele se manifesta com hepatopatias vaculares com vários pontinhos do fígado um processo inflamatório elevação da LT da ST nesses animais da fosfatase eucalina ocorre nesses pacientes vai ter esse acúmulo normalmente dessa lama biliar dessa colestase que é muito característica nesses animais tudo em decorrência desses arranjos metabólicos por excesso de caloria e aí olha só o que a gente pode fazer a gente pode estimular o AMPK pode estimular as circoínas isso faz um evento muito interessante então o bioartipact o FC-PET o Glicoxi-PET o Modulip-PET são produtos que vão atuar nesses mecanismos limitando por exemplo o cortisol melhorando a ação dessa insulina no receptor fazendo com que o corpo produza menos insulina fazendo uma diminuição desse processo dessa resistência insulina e tudo isso vai contribuir para quê? para que tenha uma maior oxidação da gordura a adiponectina por exemplo aumenta o AMPK o AMPK promove a oxidação de gordura as circoínas aumentam o biogênese mitocondrial aumentou a mitocondria oxida mais gordura então a gente tem que estar no caminho aqui das setas verdes e esses quatro produtos que eu listei eles fazem exatamente essa função de aumentar a adiponectina de aumentar o AMPK de aumentar as circoínas que fazem na verdade um aumento aqui na biogênese mitocondrial proporcionando nos pacientes um aumento na oxidação da gordura isso é absolutamente fundamental para reverter esse fígado que vem acometendo esse fígado inflamado esse fígado com essa hepatopatia vacular vem crescendo absurdamente no consultório e para a quantidade de animal com colestase com problemas de lama biliar é estrondoso na prática tudo em decoência do processo metabólico ah não faz nada tem que fazer fazer a restrição calórica e utilizar os produtos glucacéticos para potencializar esse processo então tratamento que a gente faz para obesidade nós devemos realizar a restrição calórica sem dúvida aumentar o teor da proteína da dieta não restringir os nutrientes já te explica isso nos cursos de como fazer uma dieta ideal para um animal obeso para que ele perca peso e não perca músculo que ele não tem uma desnutrição a gente deve restringir ou as calorias e não os nutrientes então isso é importante que vocês saibam e utilizar os nutracêuticos que nós abordamos aqui com os efeitos moleculares para promover uma maior oxidação da gordura uma redução dessa glitação um melhor controle do processo inflamatório e do estresse oxidativo e aí entram essas quatro soluções da Biotec o FC-PET ele vai estimular por exemplo o PEPAR-alpha e o NF2 promovendo uma redução do estresse oxidativo inflamatório e a redução da gordura hepática eu faço até um adendo do próprio de um outro produto da Biotec que é o Desmopet ele é um grande estimulador do NF2 para os pacientes que já tem essa hepatopatia vacular vai funcionar muito bem o Modulip-PET normalmente você deve usar nos pacientes que tem aquele cortisolzinho alto um paciente obeso que eleva o cortisol ou a própria doença inflamatória a própria obesidade levando a essa inflamação ela incrementa os níveis de cortisol então o Modulip-PET ele limita a ação do cortisol no terceiro liposo reduzindo a lipogênese o Glicoci-PET Glicoci-PET muito interessante para reduzir os eventos da glicação nos pacientes obesos e diabéticos e também vai ser um elemento para redução do estresse oxidativo gosto de usar o Glicoci-PET muito bem nos pacientes independente se eles estarem diabéticos ou não qualquer animal obeso vai se beneficiar com a ação antioxidante da carcinina então ela tem essa ação para a modulação do estresse oxidativo por isso que eu recomendo a utilização desse produto e o BioArt te pede para estimular principalmente mitocôndria como ele faz isso aumentando a MPK e acertuírus e aí vai contribuir para a oxidação da gordura e para a melhora cardiovascular nos pacientes então produtos bem interessantes de uma linha fantástica que é essa linha da Biotec de nutracêuticos realmente de primeira com FCPET são fosfolipídios de membrana de caviar com EPA, DHA e astaxantina então a gente tem essas ações nós vimos um trabalho de astaxantina ajudando na obesidade no processo inflamatório oxidativo no cão o ModoLipPET para redução do cortisol limitar a ação desse cortisol no estresse de foco o GlicoCiPET justamente para diminuir os eventos da glicação e ações antioxidantes vão trazer o benefício e o BioArt para aumentar BioArtPET para aumentar principalmente a biogênese mitocondrial os fatores relacionados a uma maior oxidação dessa gordura e se o animal tiver aquele fígado com problemas com aumento TLT AST fosfatase pense com carinho também no Desmopet um fantástico nutracêutico para redução para melhorar aliás todo o processo de biotransformação hepático e o mecanismo também de redução da inflamação hepática via NF2 então é muito interessante esses produtos eu recomendo para quem quiser para os veterinários que assistam essa apresentação que se queiram se aprofundar mais nesse assunto em tantas outras condições diversas outras patologias eu convido para que façam os cursos relacionados nessa área nós temos um curso fantástico para médicos veterinários e exotecnistas exatamente com esses conceitos que nós estamos abordando então queria agradecer enormemente vocês mas antes disso eu tenho dois trabalhos bem legais aqui para colocar para vocês que são o impacto da resistão calórica da melhora das mitofondas nesse paciente melhorando longevidade olha que artigo interessante para você mostrar para o doutor restringiu a caloria esses pacientes envelheceram melhor então os animais que comem menos que estão com menos obesidade sobrepeso vivem mais e com menor incidência das doenças crônico-degenerativas aqui um outro artigo mostrando que a resistão calórica aqui em torno de 25% da resistão calórica também aumentou a expectativa de vida e proporcionou a esses pacientes um envelhecimento mais saudável aqui um outro artigo mostrando também o impacto da resistão calórica um estudo de longa data relacionado a envelhecimento com a resistão caloria ou seja você melhorar a mitocondria o que a resistão calórica faz? ela aumenta a biogênese mitocondrial ela aumenta as cirtuínas e nós estamos listando aqui produtos que fazem esse mesmo mecanismo eles atuam nesses fatores moleculares então tem que restringir a caloria no animal mesmo? é óbvio que a gente tem tem que saber fazer isso muito bem agora a utilização dos ultracêuticos associados associados a esse processo vão potencializar muito esses resultados então eu queria agradecer a presença de todos é um material bem interessante a farmácia vai disponibilizar para vocês esse material compartilhar e eu queria agradecer aqui a presença de todos vocês no evento e aqui é o nosso curso que nós realizamos todos os anos no mercado veterinário para zootecnistas é um curso 100% online nesse ano decorrência da covid o curso está fantástico realmente são quatro modos de muito conhecimento material realmente incrível e para os determinados que queiram conhecer melhor essa área eu convido a todos vocês muito obrigado aqui estão os meus contatos aqui o contato aqui para os cursos o meu whatsapp o meu e-mail aqui o meu instagram e meu facebook muito obrigado gente quero agradecer demais aproveitem e não deixem esses pacientes ficarem obesos ou com sobrepeso nós como médicos veterinários e também os zootecnistas tem como obrigação identificar e fazer essa estratégia para promocionar esses animais uma maior qualidade e expectativa muito obrigado gente até mais e espero que vocês tenham gostado aqui do material muito obrigado tchau